Olá! No ano de 2019, uma catástrofe climática de grande escala atinge a Terra. Furacões, tornados, inundações e secas. Os desastres naturais devastadores atingem todo o mundo, e a humanidade fica à beira da extinção. Os melhores cientistas de diferentes países unem forças e criam uma extensa rede de satélites para controlar os desastres naturais chamada Dutch Boy. Ela é controlada a partir de uma estação espacial internacional. Ao que tudo indica, o mundo poderá viver em paz. No entanto, ocorre uma falha no sistema da nova tecnologia. Jake Lawson, o mundialmente famoso criador do Dutch Boy e o coordenador-chefe da estação espacial, chega para participar de uma sessão urgente do parlamento. Inúmeras acusações de insubordinação e desobediência ao Senado dos Estados Unidos são feitas contra ele. Para controlar o pretencioso cientista, um senador decide enviar uma nova equipe à estação espacial para substituir os funcionários do Jake. Enfurecido com esta decisão, o Jake insulta abertamente o oficial na presença de ouvintes e repórteres, o que piora muito a sua situação, que já era crítica. Max, irmão mais novo do Jake e também secretário de Estado assistente, foi nomeado o novo diretor da estação espacial. E, sem conseguirem cobrir mais o comportamento insolente do irmão arrogante, ele tira do Jake o cargo de coordenador-chefe. Três anos se passam. Um grupo de investigação da ONU é enviado ao coração de um quente deserto no Registão. No meio das areias quentes, um fenômeno natural anormal foi registrado. No epicentro de um calor de 50 graus debaixo do sol escaldante, uma aldeia inteira foi destruída por um extremo frio repentino. Ao investigar a aldeia, a Unidade das Forças Especiais encontra pessoas e animais mortos, congelados para sempre. Para investigar o evento climático extremo, o presidente dos Estados Unidos, Andrew Palma, convoca uma reunião urgente do Conselho de Segurança, na qual o secretário de Estado, Leonard Deacon, informa sobre a causa do estranho fenômeno. O que acontece é que um dos satélites atmosféricos do sistema Dutch Boy, posicionado sobre o Afeganistão, deixou de funcionar repentinamente. Para corrigir o erro do sistema, é necessário desligar a rede de satélites sobre a Ásia Central. O problema é que esta decisão vai contra os interesses políticos do chefe de Estado. Portanto, o presidente decide não tornar pública a informação sobre a falha do sistema e instrui o Max a enviar imediatamente uma pessoa confiável para a estação espacial para consertar o problema. Enquanto isso, o satélite afegão que falhou retorna para a estação para uma verificação. Um engenheiro chamado Mahmoud coleta os dados do sistema do computador de bordo do satélite com o seu dispositivo de holograma e encontra informações inesperadas. Preocupado, ele retorna ao satélite para verificar a exatidão dos dados e cai em uma armadilha mortal. As portas se trancam repentinamente e o sistema despressuriza espontaneamente. O Max, neste momento, vai até a Flórida para recontratar o Jake e mandá-lo para a estação espacial. O Jake agora vive tranquilamente em um trailer com sua filha e constrói motores elétricos para carros, alegrando assim seus dias monótonos depois de perder o emprego. O Max conta para seu irmão sobre os problemas com o Dutch Boy e, lembrando das grandes conquistas anteriores do Jake, o convence facilmente a ir para o espaço e colocar sua engenhosa invenção em ordem. Porém, ele omite deliberadamente o fato de que o irmão desobediente trabalhará sob sua liderança. Em Hong Kong, Chen Long, membro da equipe de solo do Dutch Boy, volta tranquilamente para casa depois do trabalho. Ao deixar cair acidentalmente os ovos que acabou de comprar, o homem assiste horrorizado os ovos fritarem no asfalto quente, que, pouco depois, começa a rachar e desmoronar bem diante de seus olhos. O Chang entra rapidamente em seu carro e tenta sair do local do incidente, mas um gasoduto subterrâneo aquecido explode por toda a cidade, engolindo arranha-céus e transformando a cidade em ruínas em chamas. Manobrando pelos pedaços de estrada que restaram, o Chang consegue dirigir até uma ponte e escapar da morte. Depois de prometer para sua filha que vai voltar vivo, o Jake, todo inspirado, vai para o espaço sideral em um ônibus espacial da NASA. Na estação espacial, o homem é recebido calorosamente pela cientista-chefe, Utt Fassbinder, da equipe de cientistas alemães. A Utt leva o cara para conhecer a equipe internacional, mas eles o recebem com hostilidade, sem saber que quem está na frente deles é o próprio Jake Lawson. O cientista explica que foi até lá para descobrir a causa da falha, que levou a numerosas mortes de pessoas no Afeganistão e em Hong Kong, além da trágica morte de um funcionário da própria estação espacial. O Max, enquanto isso, passa uma noite agradável em casa com sua namorada, Sarah Wilson, que trabalha como agente do serviço secreto do presidente. A noite agradável do casal é interrompida por um telefonema. O Max recebe uma ligação do Chang, que ressurge das cinzas de Hong Kong. Ele diz que a explosão do gasoduto foi provocada por um calor terrível, mas o satélite não registrou um aumento significativo de temperatura. Agora, por que isso aconteceu? O Chang não conseguiu descobrir, pois seu acesso foi bloqueado. O Max verifica sua conta e descobre que ela também foi bloqueada. O Chang acredita que alguém está escondendo um defeito no sistema, que pode causar uma cadeia irreversível de desastres climáticos, que ocorrerão simultaneamente em todo o planeta. Após terminar a conversa, o Max vê que a Sarah está com roupas de trabalho. O presidente acaba de convocar uma reunião de emergência, e ela precisa ir. O Jake, junto com a equipe internacional da Estação Espacial, começa a procurar por um erro de sistema no satélite que saiu do controle. O grupo começa a sua investigação escaneando a espaçonave, cujo codinome é Rock'n'Roll. O Max está em Washington, conduzindo sua própria investigação. O homem conversa com sua funcionária, Dana, uma especialista em segurança cibernética de primeira, insinuando que o seu pedido exige sigilo. O Max pede à garota que descubra por que o seu dispositivo de holograma não consegue acessar todos os satélites do projeto Dutch Boy. A Dana concorda em ajudar e rapidamente descobre a causa do problema. A conta do Max foi bloqueada de propósito. Entediada no escritório sem nada para fazer, ela implora para contribuir mais. A Uti e o Jake recebem uma chamada da Casa Branca. O secretário de Estado informa o homem da sua obrigação de se reportar ao seu assistente, que por acaso é o irmão do Jake. O Max conta para o Jake que eles estão tendo dificuldades na Terra, com um acesso remoto ao sistema do projeto Dutch Boy. Todos os satélites estão incomunicáveis. Ao discutir o problema de escala internacional, os irmãos, no entanto, não param de enfiar comentários de cunho pessoal no meio da investigação. Por não cumprir a cadeia de comando, o Max ameaça trazer o Jake para a Terra na primeira nave. O satélite de Hong Kong que falhou, enquanto isso, está retornando à estação espacial para um diagnóstico. Porém, o aparelho fica fora de controle e gira em alta velocidade. Há um risco dela matar a equipe de cientistas, até o momento em que ele finalmente para ao bater contra as paredes do compartimento de carga. O grupo envia as peças sobreviventes para análise, mas não é possível retirar as informações dos discos rígidos. O analista de sistemas, Duncan, informa que os dados com as evidências da provável falha foram apagados em decorrência de um curto circuito durante o acidente. No entanto, Ray Dusset, especialista em comunicações via satélite, diz que ainda há uma maneira de obter os dados. A equipe analisa as imagens do acidente que matou o Mahmood. Um dos painéis destruídos ficou preso na antena de telecomunicações e os cientistas decidem pegá-lo. O Chang chega a Washington. Ele descobriu informações secretas. Contata o Max e insiste para que se encontrem. A Uti e o Jake, vestindo trajes espaciais, vão buscar o painel, enquanto o grupo coordena remotamente suas ações. Depois de chegar facilmente à antena de telecomunicações, os parceiros removem cuidadosamente a unidade e retornam à base. Mas, de repente, o traje espacial do Jake fica incontrolável, o acelerador emperra e, com o painel nas mãos, o cientista gira caoticamente no espaço sideral, atingindo com força o exterior da estação. O traje do Jake não responde ao controle manual e ele corre o risco de sair voando para longe da estação junto com o painel. Ele tem que soltar a peça para segurar a corda salva-vidas com as mãos na borda da plataforma. No entanto, o Jake não fracassou. Ao retornar à base, ele mostra para a Uti o disco rígido que conseguiu tirar do painel antes de soltá-lo. Mas o homem esconde isso do resto da equipe. Ele explica para a Uti que suspeita que alguém está tentando matá-lo. Ao examinarem os dados do disco, os parceiros descobrem que os painéis do satélite afegão não se soltaram acidentalmente. Eles foram programados para isso. O Jake fala para a Uti que criou pessoalmente um banco de dados oculto e pode descobrir quem programou o satélite para se autodestruir. No entanto, sua tentativa falha. Seu acesso está bloqueado. Em Washington, D.C., o Max e a Sarah esperam para encontrar o Chang, que já está do outro lado da rua. No entanto, um homem chega por trás dele e o empurra para baixo de um carro. O Chang morre na hora e consegue dizer apenas uma palavra para o Max. O Jake chama seu irmão para uma conferência virtual. O teimoso irmão mais velho, do nada, se transforma em um homem sentimental. E o Max, que estava prestes a desligar, fica para ouvir aquelas palavras. Ele entende a dica. O Jake, contando uma história fictícia sobre uma pescaria com seu pai, criptografou uma mensagem para ele com um código conhecido somente pelos dois, inventado pelos irmãos na infância. Mais tarde, ao ouvir a fita com a Dana, ele decodifica a mensagem. A Dana, que prometeu ajudar, encontra os arquivos do Projeto Zeus para o Max. Mas eles estão em um banco de dados da Casa Branca e nenhum dos dois tem autoridade para acessá-lo. Mas a Sarah tem. Portanto, os parceiros ficam esperando por ela e pedem para que ela cometa esse crime contra o governo e o presidente. Cedendo a pressão do seu amado, a Sarah concorda. Na estação espacial, o Jake continua sua investigação com a Ute. A dupla entra na sala do servidor de reserva, onde as imagens das câmeras de vigilância são armazenadas. Eles assistem ao vídeo do dia em que o Mahmood foi morto e descobrem que o engenheiro copiou os dados do satélite para seu dispositivo de holograma e, depois disso, foi para o vestiário. O Jake e a Ute são pegos pelo Ray, que está armado, enquanto abrem o armário do engenheiro afegão. Depois de ouvir sobre suas suspeitas de sabotagem, ele abaixa a arma e indica outro armário, no qual o Mahmood escondeu seus pertences. Ao estudar os dados do dispositivo de holograma do colega falecido, os cientistas descobrem que um vírus foi carregado no sistema e, por descobri-lo, o engenheiro pagou com a vida. O Max, a Sarah e a Dana, enquanto isso, conseguem acessar os arquivos do Projeto Zeus. São dezenas de milhares de simulações de vários cataclismos, cujo acontecimento em cadeia levará a geotempestade. Será uma catástrofe sem precedentes. A Dana organiza uma conferência virtual segura entre a Terra e a Estação Espacial, e o Max informa ao seu irmão que alguém está usando o Dutch Boy deliberadamente como uma arma contra a humanidade. O Jake responde que só há uma saída para a situação, reiniciar o sistema. Isso fará que ele fique limpo do vírus e continue funcionando sem falhas. Porém, para isso, é necessário inserir o código de cancelamento e apenas uma pessoa sabe qual é, o presidente dos Estados Unidos, que é justamente quem o irmão mais velho suspeita de cometer a sabotagem para não transferir o controle do Dutch Boy para uma comissão internacional. O presidente dos Estados Unidos se prepara para voar de Washington para Orlando, acompanhado do secretário de Estado e da Sarah. O Max alcança a namorada antes dela embarcar e a convence a ajudar a roubar o código de cancelamento do dispositivo de holograma do presidente. Um alarme soa na Estação Espacial. Quase 200 satélites apresentam problemas de funcionamento e estão à beira de um colapso. Tóquio já está fora de controle e uma chuva congelante mortal cai sobre a capital do Japão. Blocos de gelo despencam do céu e destroem a cidade e seus habitantes. Ao mesmo tempo, um fenômeno climático extraordinário atinge o Rio de Janeiro. Temperaturas extremamente baixas congelam instantaneamente as águas quentes do Oceano Atlântico e os moradores locais correm para longe da praia. A equipe da Estação Espacial decide enviar um novo satélite ao local do incidente. Ele colidirá com um satélite danificado e o desativará, iniciando rapidamente o sistema de reserva. É possível evitar um incidente climático mortal, mas a felicidade da equipe não dura muito, pois surge um novo perigo, o risco de uma geotempestade. O sistema informa que só resta uma hora e trinta minutos para o início da catástrofe. O presidente dos Estados Unidos, enquanto isso, está discursando em uma conferência internacional na Flórida. O Max, no Salão de Banquetes, vê uma reportagem sobre o novo desastre natural no Rio de Janeiro. Ao colocar a cidade no banco de dados do Projeto Zeus, ele se depara com um cenário de catástrofes em cadeia que provocará a geotempestade. A próxima cidade nesse cenário é justamente Orlando. O timer com uma contagem regressiva para o início da geotempestade leva o Max a contar ao Deacon, que acabou de aparecer, sobre a ameaça climática global e pedir ajuda dele para obter o código de cancelamento do presidente, que, na opinião dele e de seu irmão, foi quem planejou toda a catástrofe. O Deacon acredita nele, mas informa que é impossível tirar o código de cancelamento do presidente. Afinal, ele mesmo é o código, ou melhor, seus dados biométricos, as 10 impressões digitais e a sua retina. Na estação espacial, eles tentam deter o perigo que se aproxima da Flórida. Não é possível enviar o satélite de reserva. O protocolo de autodestruição do Dutch Boy foi iniciado e a destruição dos tanques de combustível já começou. O Jake anuncia uma evacuação geral. Todos os funcionários saem às pressas da base, com exceção do analista de sistemas Duncan. O Jake o ataca, ao perceber que ele é o responsável por tudo o que aconteceu a bordo da estação. Enquanto ameaça o Jake com uma arma, o vilão confessa que fez isso por causa do dinheiro. O salário de um mero cientista não era suficiente e ele recebeu uma quantia extremamente impressionante. Mas ele não poderá gastar essa recompensa. Uma dura luta com o Jake leva à despressurização do compartimento, do qual o próprio Jake consegue sair, deixando o traidor para morrer. Na Flórida, o Max, tentando impedir a catástrofe, descobre o verdadeiro culpado do que está acontecendo. É o secretário de Estado que tenta atirar nele na suíte do presidente. O Max consegue escapar e se esconder na multidão da conferência, onde encontra a Sarah e revela que a próxima tempestade cairá sobre suas cabeças. O casal percebe que sequestrar o presidente é a única saída. Fingindo que a vida do presidente está em perigo, a Sarah dá início a uma evacuação geral e, no meio do pânico generalizado, leva o presidente com ela debaixo da mira de uma arma. A evacuação geral também continua na estação espacial e os funcionários se acomodam em ônibus espaciais para serem enviados para a Terra. Enquanto isso, um tornado vai chegando à Flórida. O Max conta para o presidente sobre o traidor Deacon e sua intenção de se tornar o líder, eliminando o próprio chefe de Estado e seus sucessores. Sarah, neste momento, consegue despistar os cúmplices do Deacon e tirar o presidente do olho do furacão. Todos na estação espacial estão prontos para evacuar, exceto o Jake. Ele decide ficar para trás para inserir o código de cancelamento quando seu irmão entrar em contato. A Ute não consegue convencê-lo e os parceiros precisam se despedir. Na tentativa de cumprir seu plano, o Deacon fica à espera do carro do presidente, sem saber que ele mesmo já virou o alvo. A Sarah lida com ele e seu cúmplice facilmente e o Deacon é levado pela polícia. No entanto, a catástrofe não para e um desastre natural assola o deserto da Arábia Saudita. O Max e o presidente chegam à base da NASA, de onde chamam o Jake para uma conferência virtual. O presidente carrega seus dados biométricos para cancelar a geotempestade e deixa os irmãos conversarem a sós. O Jake informa ao Max que o código não cancelará a autodestruição do Dutch Boy. Sabendo disso desde o início, o Jake escolheu se sacrificar voluntariamente. O irmão mais velho pede desculpas ao mais novo e se despede dele para sempre. Agora, o Jake precisa carregar os dados recebidos no sistema de bordo do Dutch Boy. Mas seu código pessoal não abre mais as portas do sistema interno. O Jake acha que já não há saída da situação, quando, de repente, ele ouve uma voz familiar atrás dele oferecendo ajuda. A Ute resolveu ficar com ele na estação em colapso. Um minuto e meio antes do início da geotempestade, o Jake carrega os dados biométricos do presidente no sistema e, exatamente um segundo antes do início da catástrofe climática global. Ele dá início ao processo de reinicialização dos satélites. A missão é bem sucedida, a rede de satélites é reiniciada e o vírus é destruído. A humanidade está segura, mas a Estação Espacial Internacional Dutch Boy está se despedaçando com seus últimos tripulantes a bordo. De repente, o Jake avista um satélite sobrevivente. Depois de chegar até ele através dos destroços voadores da estação, os parceiros conseguem pular em seu interior e, no último momento, sair no meio da explosão. Na Terra, ninguém sabe disso e acham que o Jake e a Ute estão mortos até que o radar detecta a aeronave de resgate voando em grande velocidade. Como sempre, você encontra o nome do filme na descrição do vídeo. Compartilhe nos comentários sua opinião. Você acha que a humanidade é capaz de se unir para resolver problemas comuns ou as ambições de um ou mais indivíduos sempre comprometerão esses planos? Deixe seu like no vídeo e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder a próxima história legal. E aí E aí